O nosso famoso cortador de grama tá aqui atrás, ontem a gente bateu um papo, saiu o vídeo aqui no canal, contando todos os detalhes, custo, o que que ele já teve, o que que não teve, como é que é um Civic Stage 5, só que hoje rapaziada, é a parte que vocês gostam, é a parte da moeção, jogar pro 12 mesmo, acelerar o papo. No 13 né, mas tudo bem, corta essa parte aí, não, acelerar o carro no talo, passar ele no túnel pra ver se tem um ronquinho de SI mesmo, ver se o dono que tá ali, se tá com o carro ou se o carro é emprestado, porque o dono mesmo só vai cortar o bagulho no talo da marcha e depois fazer o teste 0 a 100 pra ver como que esse carro desempenha, fechou? Eu acho que ele vai ser o recorde no ranking, bora pro vídeo. E aí galera, meu nome é Matheus, bom, a gente já falou um pouquinho do carro né, vamos pra parte que interessa agora. Mano, falando de mecânica né, de performance, pra galera que gosta de falar de Stage, ele se encontra no Stage 5, mas eu prefiro falar o que tem. Intake, tem um coletor de escape, um coletor PLM, tem escape completo em inox, 2 polegadas e meio, tem o remap na rondata e roda no álcool. Então pra galera que é adepta aos Stage, muita gente fala Stage 5. Mano, o carro ele tá rendendo gostoso demais, na casa dos seus 200 cavalos de roda, já satisfaz demais. Cara, é o que você bem falou, eu acho o número 7 um número muito bom, mas eu acho que faça de 7 pra mais, 7 pra menos, não sei, vamos ver. É rodeiro ou tá com carinho testado? É meu né? Vamos descobrir rapaziada, bora lá pra dentro. Esse painel do SI não tem igual, cara. Eu acho que dificilmente eles vão acertar um SI tão bem montado e encaixado como esse. Você não gosta do painel do K24? Gosto, mas ainda assim eu acho que o conjunto todo, o K20 é melhor. Eu gosto pra caramba dos dois, mano. Nossa, que pequenas. É rodeiro ou raios rapaziada, é dele o carro. Mano, não tem igual a sensação dessa porra tirando o nome aqui, velho. Mano, não sei se é porque eu gosto muito, mas não tem carro mais perfeito, velho. Non, não tem carro. Poucos carros são tão bons em curva como o S&I, né? É isso. Foi o que eu falei lá, mano, a suspensão só tem mola. Caralho, velho. Você usa o carro no dia a dia? Mano, até usava muito, mas quando veio a pandemia... Deixa eu tirar o barulho aqui. Quando veio a pandemia, né? Ó, ok. Quando entrou em pandemia, eu acabei que no começo usei muito ele. Todo dia, né? Pra ir pro trabalho. Inclusive eu trampo aqui do lado. Só que assim, é muito longe pra vir de casa até aqui todo dia. Por mais que seja um carro gostoso, não... Acaba se tornando beberrão, entre aspas, assim. Quanto que ele faz com o álcool? Mano, no álcool, andando bem de boinha na cidade, 200km com o tanque. No máximo. Nossa. Tipo assim... Aí fica pesado. Bebe bastante. Acaba que fica pesado. Faz aí uns 4 por litro. É isso. 4, 5 no máximo. E aí acabou que fiz um acordo na empresa. A empresa também preferiu que a gente fosse todo dia pra lá. Acabou que a empresa deu uma facilitada e eu não preciso mais ir com o carro todo dia. Então, ficou muito melhor. Mas, mano, é assim, é carro pra tudo. É o meu único carro. Então, final de semana... Você tem que vender ele pra pegar um carro que você goste mais ou só acrescentar carro? Não, esse aqui já não sai mais. É igual o meu, é o último dono. Não, o último dono. Não tem nem como. Porque é aquela história. O antigo, infelizmente, eu tive que vender pra alcançar esse. O sonho máximo seria ter os dois. Se eu conseguisse manter os dois, puta, mano. Acho que eu seria o cara mais feliz. Mas... Você sabe como que é, né, mano? No Brasil, a gente tem que abrir um pouco a mão de um lado pra pegar do outro. É. Então... Infelizmente, tudo aqui é ridiculamente caro, né? É, exato. Então, eu acabei que abrir mão do antiguinho. Por mais que... Mano, pode falar o que for. Ah, é fraco, é manco. Puta, mano. É divertido pra caralho. Eu é apaixonado naquele carro. Vem, uma coisa que eu aprendi principalmente com os carros que eu tive. E depois de tudo que eu fiz de entrevista e rolei em carro. Não existe carro forte, não existe carro fraco, não existe carro caro, carro barato. Existe carro. Tem carro que o cara monta com 10 mil. Exato. E é muito melhor do que um carro de 100 mil, velho. Juro por Deus, velho. Assim, é uma coisa que a gente leva muito. Inclusive, até... É uma particularidade que a gente gosta muito no nosso grupo. A gente, assim... Da Blacklist, né? Da Blacklist, é. Quem quiser seguir, tem um monte de rondeiro lá, né? Segue. Quem quiser, tá com o Instagram aqui na descrição, tá aparecendo pra vocês também. É, porque o Vini, né? Que veio aqui do Sedan também. Inclusive, é o dono de lá. Então, um cívico que lá tem de monte. E, assim, a gente nunca foi de... De... Tipo, não conversar com alguém por conta de projeto. E você sabe que acontece isso. Você sabe que a gente vai e vem e que acontece. Tem cara que só pega o projeto muito final. Você quer que pega esse retorno aqui? Não, não, não. Quer pegar o todo da Europa agora. Ah, tem muita gente que acaba tendo esse preconceito. Mano, acho que é uma particularidade nossa. Porque eu mesmo converso com todo mundo, velho. Todo mundo que vem trocar ideia... Puta, eu gosto de conversar, mano. Então, acaba que eu converso pra caramba. E não tem essa pra mim, mano. Aquele que te diverte é o seu carro, velho. Então... Concordo sempre. Não, porra. Quase que deu ainda. Alguém me explica. Até o motoca tá rindo. A Tucson queria passar por cima de você, velho. Não entendi nada. É cada abração em São Paulo, né, velho. É foda isso que eu ponho onde eu dou o carro dia a dia. Você acaba ficando muito... No risco, né. E sua mina, mano? Ela curte. Aprendeu, né, mano? Ela gosta quando se acelera. Gosta. Ela filma, né. Mano, na moral, velho, não dá, não dá, não dá. Não dá. É esse aqui, né? É. Meu coração não é uma dura o suficiente pra andar esse e ficar assim. O viado, eu tô com a pressão até alta. Eu tenho pressão baixa, eu te comentei. É, eu vou andar devagar nenhuma. Eu tô com a pressão alta. Sabe, tesão, adrenalina, mano? O que o Pablo passa? Assim, eu quando vi, até hoje, mano. Eu vejo qualquer... Ih, agora. Esquerda. Eu vejo qualquer S na rua, mano. Puta. É sorrisão e caralho, S, tá ligado? Tipo, você tem ouça, tá vendo ouça e fala caralho. É foda. Quando bate é paixão ou rondeiro, irmão. E 90% do público que tá assistindo é rondeiro. Só um spoilerzinho. Você sabe o radar ali, né? Os radares, então... Não, você vai ter que me falar. Embaixo do fundo eu não manjo, não. O radar é aqui, ó. O badinho. O badinho, o bagulho é muito perador. O seu vai a 9.000, 8.500. Ele, no painel, mostra que vai até 9.000, mas na Hyundai ele vai até 8.600. 8.600. O painel, ele mostra um pouquinho a mais. Não é tão preciso. É, ele dá uma mentidinha, joga pra cima. Mas, como eu não tenho bomba de óleo melhorada, então, assim, daria pra rodar 9.000? Daria. Mas aí é só chance em risco, entendeu? Não, melhor não, né? É, mano. A galera coloca do Type-R, né? Importa, importa a bomba do Type-R. Eu queria, inclusive, trazer uma... É muito caro? Mano, eu não cheguei a pesquisar preço. Eu não cheguei a pesquisar preço. Eu sei que tem... Você tem que encomendar e esperar chegar lá na gringa. E é isso. Basicamente é isso. É, eu vou todo ano pros Estados Unidos. É? Então... Quando você quiser, você me dá o toque, eu trago pra você. Pode trazer na mala, né? Dá uma moqueada. Ah, mano. E agora? Agora você fazer direita, esquerda, esquerda, pra descer o túnel de volta. A gente já vai lá pro custo. Demorou. Mano, na moral, véi. Sabe quando você ficar... Eu nunca usei droga, mas cocaína deve ser aqui, véi. Deve, mano. Quando eu andei... Quando eu andei a primeira vez nesse aqui, o bagulho abriu, eu falei... Tá acontecendo. É foda, mano. Você fica... Até a fala fica mais rápido, você fica meio acelerado, véi. Muito bem na gringa de uma vez. Mano, e assim, é... Acaba que é um alívio, né, mano? Você usa como alívio. O dia a dia é estressante. Trabalho... Mano, mil coisas na cabeça. Você sai pra dar uma volta, você já... Acaba que fica melhor, tá ligado? Até que o que a gente tava falando agora, né, de carro fraco, carro forte. O Jetta, ele é muito mais carro do que o meu SI. Hoje. Tem muito mais tecnologia, é mais bonito, é mais forte, é turbo. E o Jetta é um puta carro. Isso é... Não tem nem o que discutir. Mas... No meu SI original, com a embreagem ruim, eu sentia mais tesão andando, mano. Além de ser por conta de sonho também, né, mano? Que, assim, eu sei o quanto que você quer essa merda. Senão eu não estaria fazendo a idiotice de transformar um SK20 em automático, né? Mas não adianta. Não tem quem tira da cabeça, mano. Tá certo, véi. Quando a gente põe um mover na cabeça, você tem que ir atrás, mano. E, tipo assim, é... O Jetta é um puta de um carro. A gente não pode mentir. É um carro muito da hora. Só que... Eu, particularmente, acho um carro muito... Como posso dizer? Muito automático. É, tudo. Sabe? Tipo, questão de acelerar, de tocada. É um carro muito forte. É bacana o carro. Mas acho que o SI, ele passa mais a sensação de você estar com o carro na mão. Se você fizer bosta, deu bosta. Sabe? Tipo, a... Ele cobra muito o carro, véi. Mano, você junta, tipo... Infelizmente, eu não consigo manual por enquanto, né? Mais pra frente, eu vou conseguir, se Deus quiser. E aí eu volto. Mas o volante, cara, o painel em dois estágios, painel profundo, o Jetta é... A maioria dos carros, né? É reto aqui. O foco na rotação. Você pode... Igual você fez aquela curva do retorno, mano. Você veio, reduziu, mano. Você sente a engrenagem entrando. Você segurando o carro. Fazendo a curva do carro na mão, mano. É uma junção, um bagulho gritando 9 mil. É uma junção, véi, que... É, o carro ele entrega muito, mano. Eu praticamente gosto. Só por que a gente falou de carrão, olha o que aparece aí. Sério, se eu falo, hein? É. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Parabéns! Palmas de tetra pra ele, né? Olha o problema crônico de... Eu não sei se é só dos 2007, 2008, mas, mano... Ah! Olha o chato demais, né? Joga a manteiga aí, pô. O pessoal lubrifica, mas acaba que volta. Então, meu, não vou mexer nisso agora, mano. Tira esse pedal. Ah, é bom deixar ele, né, mano? É, ainda não vai dar pra acelerar, não. Tem muita gente. Não? Ah, mas dá pra gente se divertir com barulho, né? Ainda tem mais um. É rondeiro, rapaziada. É oficial. É rondeiro, é dele o carro. Já passou o radar, mas... É, mas nada vai esticar, né? Deixa com acelerado ou 0 a 100, pra gente ver. Ainda que a gente tava falando do negócio de preço, né? Querendo, não é preço. Puta, mano, mas é muito relativo, né? Porque, desde que eu comecei a gostar, tipo, mais de carro do que antes, né? Porque antes era mais videogame, mas... Nunca tinha, tipo, tanto contato, assim, com o carro. Mas, depois que eu comecei a andar mais com o Vini, com o Roger, e ter mais esse tipo de contato com o carro, tipo, mano. Mano, como a gente conhece muita pessoa, tipo, a gente acaba conhecendo muita pessoa da hora, né, mano? Tipo, nesse meio tempo. Conta de rolê, independente do preço, do valor e tal. Mano, olha isso aqui. Isso não tem, tipo, um carrão, velho. Nossa, que dá pra lá, hein? Porche, esse cara aí. Não, 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 não. Eu acho que eu vou ter 60 anos e vou estar, assim, feliz, velho, quando nada vai acontecer. Rapaziada, bora pra o vídeo do celular agora. Rapaziada, vai na mão. Tetris aqui, segurando o celular. Drag pronto, é um equipamento profissional. Quando você estiver pronto. Boa sorte, piloto. Mano. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Você vai fazer as passagens, você vai assistir o vídeo. Não, você não tá entendendo. Vamos lá, segunda passagem do cara que fez 6.8. Não dá pra acreditar, acabei contando, galera. O coração não aguentou, não. Boa sorte, mate. Bora. Segue a blacklist lá, rapaziada. O menino é o toque, pai. O carro é bom. Seja a última tentativa. Boa sorte, mate. O celular é bem vazio. O que aconteceu? Deixou demais a primeira. Ainda assim, o tempo foi bem mais alto, mas foi bem, mano. Quanto? 8.10, 8.1. Deixou demais. As primeiras foram melhores, então tá bom. Onde a gente parou, tá muito sujo ali. Acho que tinha pó, velho. Mas foi bem. Foi bem. Ainda assim, tá de longe o melhor carro até hoje. Rapaziada, meteu um recorde. Antes era 9.3. No SI Stage 5, sabia que ia bem. Meteu 6.8. Parabéns, mate. Comenta lá embaixo, mano, que pra mim não tem carro com conjunto mais da hora do que a SI. Porém, rapaziada, temos aqui o dono de um Peugeot 308. Tem HP. Que acha que vai ralar no 0 a 100. Vai sair amanhã o vídeo do carro dele. Então, já se inscreve no canal. Parabéns, mate. Toca aí, irmão. Tamo junto, nego. É nóis, rapaziada. Não esquece de seguir a Blacklist lá. Tá na descrição, fechou? Tá na descrição, fechou? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL